Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês conosco, graças a Deus. Hoje nós vamos dar uma gerada aqui ao redor de casa. Vou tampar uns buracos que o Hulk fez aqui e às vezes dar umas marmuras de solta também por conta de buracos e limpar aqui e levar até ali varrendo, tirando as folhas. Oi gente! Aí já está aproveitando para gravar os vídeos. Vou pedir a vocês pessoal, desde já que vocês, se não for inscrito, que se inscreva, que estão passando aí e vejam os nossos vídeos. Se inscreva, dá aquela curtida, deixa aquele like aí, para dar uma força aí à família do sítio. Aperte no sininho para chegar as notificações e compartilhe aí com as famílias e assista os vídeos e os comerciais. Vamos para os vídeos pessoal! O negócio é que a gente vai gravar as famílias. Oi pessoal! Vamos agirar o buraco aqui pessoal, porque ao redor de casa vai ficar bem em cima. Aqui tem muito buraco de gente. E aproveitar também para tratar o buraco. Mostra para ele lá. Aqui é onde eu estou, quase tem. Aqui é o buraco de gente. Aqui é o buraco. Cheio de buraco. Ele vai estar varrendo ali. Aqui. E aí, velho escorre. Olha pessoal. Aqui, o papai vai fazer uma mesinha. Fazer uma mesinha, os bancos aqui, para a gente almoçar tanto o livro. Quando a gente estiver em casa também. Quando eu estou almoçando, todo mundo junto aqui. Vamos aguentar. Quando vier a visita. Aqui é a boca, aqui é na sombra, né? Tem um ventinho. Gente, em casa ninguém aguenta não. Não está ajeitando aqui para ir pronto. Tem que estar aproveitando para dar uma empada e porra o buraco, viu? Esse negócio aqui, pessoal, para a gente ter que acabar com a comida para passarinhos. Comida para passarinhos. As bananeiras também estão precisando dar um grau, mas só para ver isso mesmo. Está aqui. Está muito alto. Está vindo de limpar, viu? Porque a terra está malhada. Está, está tão lindo. Olha aqui, Marissa. Léo. Eu tapei o buraco, viu que saiu. Olha. Eu nem percebi que tinha, olha. Ele estava dentro do buraco, olha. Ele não está bem fofo. Caramba. Está ruim. Está bem fofo, imagina. Vai para lá. Vai, Ruki. Epa. Olha o Ruki, fala aí. O sapo é sombrio. Tem uma pessoa que tem medo de sapo, hein, Lads? O avô. O avô morre de medo de sapo. Esse aqui é um pai de pitão, vai para falar. Tem essa aqui e aquela ali. Está bem bonita, aquela ali. Mostra lá, Lads. Foi um amigo nosso que é escrito aqui no nosso canal que deu. Foi. Essas mudinhas de pitão, aquela ali está bem mais bonita. Foi, está bem grandinha já, né? E essa aqui está assim. Está levando. Ele vai ficar bem bonitinho, porque eu estou sempre fazendo ideia. É. Olha como ele está. Tem uma geralzinha para aqui, né? E uma limpadinha. Está bom porque a terra está bem molhadinha. Está lindo. Né? Você vai tacar a cestação fria. Está. Eu gosto sempre de trabalhar assim. De sandália ou até descalço. Mas por aqui é perigoso, né? Corro de bicho aí tem que ficar de bota. Tem que ficar de bota. Mas é muito ruim de bota que os pés que ficam na quentura dos meus pés de rama. Eu plantei umas pontinhas aqui, ó. Aqui. Aqui também, ó. Aqui, ó. Já está ficando buraco ali. Eu coloquei o banco. Já está ficando buraco ali, ó. Olha, pessoal. O pé do abacate aqui, ó. Vem pertinho de casa. Vem pertinho de casa. Ah, não tem outro sapo ali, tá? Olha isso aí. Calma aí, pessoal. Vem cada buraco. Vou trovar esse buraco. Porque esse buraco está... Está entre a bicha, né? Já tem o sapo já. A junta cobra ou lacral, qualquer outro tipo de bicha aí, inseto. Lacral. Caraligeiro, sei lá. Escorpião. Sim, escorpião. Vai para aí, nossa. Vai para aí, camuriçoca, viu? Vai tirar esse sapo, né? Porque eu não vou deixar ela aí, né? Para aqui, camuriçoca. Meu, se ele corre, ó. Ele está com uma cara muito revoltada, mãe. Quem sabe? Está com uma cara gás, ó. Porque se faz buraco. Ele... Esse semana ele... Ninguém sabe, mas se o Hulk é um cachorro ou se é um tatu. Mãe, vai cuidar do... Mãe, esse sapo está choco, mãe. Eu estou com ele, né? Para cima de mim. Sai, eu tenho outro aqui, ó. Oi! Vem grandão. Não tenho medo de sapo, não. Mas isso aí está presente que está choco. Olha, olha, vai lá. Ele está aqui para o meu lado. Eu não tenho medo de sapo, né? Mas isso aí está presente que está choco. É para ele mesmo. Deixa eu copar, papai. Deixa eu olhar, cara. Olha só. Agora que o Hulk vem... Essa semana ele está aqui. Eu coloquei o jambão também. E esses dias eu peguei ele no Flaga. Quando estava lá embaixo, eu ainda filmei. Ele estava lá cavando ali atrás da igreja. Eu quero fazer esses buracos aqui, ó. Aí é de todos os muros soltos lá onde ficam. Aí de noite vai subir para casa. Aqui é só que ele vai entrar debaixo da casa. Mas esses dias ele fez um buraco. A pai disse que já está chegando praticamente aqui já. É de baixo. No cimento. Agora tem que ter cuidado. Mas ele enxergar para quebrar aqui. Ele não está laçando mais. Ele é pouco para ele passar para baixo. Olha, pessoal. A gente desceu aqui para pegar a goiaba. Já que nem uma. Já terminou de varrer. E manhã está terminando ali. Olha, pessoal. Vamos pegar essa verde aqui, mas está difícil. Essa aqui está boa, viu, Larissa? Aí. Deixa eu tentar. Me dá para tentar? Espera. Está muito alta. Se eu sou mais alta, talvez eu consiga. Aham. Olha a altura. Cadê? Olha, pessoal. Uma durinha. Está com uma picadinha aqui. Vem. Está vindo demais para sair essa. Agora cai de um lado. Eu estou já subindo nesse pé. Oxe. Agora cai de um lado. Eu estou comendo já a minha aqui, pessoal. Caralho. Você vai tirar mais? Vou achar. Segura aqui. O que é a minha? Larissa está bem madura. Eu não gosto de ser muito madura, não. Não é deus. A cinha vai para suco, né? Não, gente. Está ruim. Agora passa a outra aqui. Deixa eu ver. Eu tinha visto. Agora essa aqui eu peguei e está assim. Eu gosto dela assim. Qual é essa? Está assim. Olha, minha filha. Está ruim. O ruim desse pé é que ele é pertinho do rio demais. Pertinho do rio velho dos peixes. Se bater aí, ela cai. Cai dentro. Eita, foi por porco, viu? Já caiu na rede, menina. Ele sobe, né? Caiu na rede é peixe. Essa aqui é a vara. Essa aqui é a cabine. Essa é uma super redosa essa. Menina, é que eu gosto assim. Sim, não. Tu não quer? Vou deixar a outra mais durinha. Eu não sei, não. Essa está na boca. Eu peguei. Vem ver. Está rosinha. E a minha? Olha. Olha, pessoal. Onde tem? Eu tinha esquecido desse pé de goiaba. Chega, tem duas ali. Sai, lá, você. Sai, lá, você. Sai, lá, você. Olha. Está meio difícil. Larissa vai tentar tirar. Olha o que a gente viu. Pegou uma? Essa está melhor para sair, Larissa. Vai. Vai. Tem outra ainda? Nem vi essa. Vem ou não? Vem. Ai, Larissa, brinca. Agora, essa aqui, pessoal, da gente, olha. Ela é toda assim, está vendo? Mas eu vi isso aqui que ela pode ser... Porque tem as pessoas que acham que porque... Por ela não ser lisinha, ela tem essas coisas assim, olha. Ela é cheia de bicho, mas não. É bem limpinha. Puxa, muito boa essa goiaba. Olha, está vendo? Ela é toda limpinha, limpinha, limpinha. Mas eu estava bom para pegar a goiaba, viu? Olha. Essa aqui já é minha. Larissa. Você não gosta de estar madura, não. Madura, você vai fazer suco. Ah, é. Não é bom, mas é essa que eu comi. Cadê a pequenininha? Está verde, não? Não é pequenininha, mas... Peraí que a formiga está me mordendo aqui. Essa aqui está para fazer suco. Rapaz, eu pisei no formigueiro. Misericórdia, gente. Peraí que tu gosta, gente. Onde tem um abacate? Isso é papai. Quando ele está por aqui, aí cai, ele pega e bota no vasco. Para ele levar para casa depois. Pessoal, antes de finalizar o vídeo de hoje, a gente queria falar um pouco, né? Sobre o dia tão importante que foi o dia de ontem. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? O nosso dia, né? Dia de todas as mulheres. Quero desejar, não só eu, mas todos aqui do canal Correia do Cinto, um feliz dia da mulher atrasada, né? Para todas vocês que estão inscritas no nosso canal. E agradecer muito por todo o apoio. E falar, não só no meu nome, mas em nome de todas, que o maior presente para a gente não é flores, não é bens materiais, mas sim o respeito e a igualdade. A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje em dia, que a gente está vivendo, falta muita empatia pelo próximo, né? Quem é mulher sabe, né? Que sofre muito preconceito, até em certas áreas de trabalho. Pessoas pensarem que só os homens que podem atuar ali, naquela área, né? Principalmente, eu digo também pela área que eu tenho o sonho de atuar, que é a construção civil. Eu sei que nesse caminho eu vou enfrentar muito preconceito também, mas a gente é forte, a gente tem que ser forte para passar por isso tudo, pessoal. Por isso que eu peço, não só no meu nome, mas em nome de todos, mais respeito, mais igualdade com as mulheres, porque lugar de mulher é onde ela quiser, seja ela como a mãe de família, ou seja ela lutando e buscando e correndo atrás dos seus sonhos, indo atrás do que quer. É isso aí, pessoal. Eu não posso deixar de parabenizar, especialmente a minha mãe, né? Que é uma guerreira, lutadora, sempre me apoia, apoia meus sonhos, sonha junto comigo, sempre está do nosso lado, né? Sempre faz o que pode por a gente. Minha mãe é uma guerreira, é uma vencedora. É verdade. Nós somos, e estou sempre aqui para dizer, primeiramente, fé em Deus, paciência, e vamos seguir em frente, que atrás vem gente, sem olhar para trás. Então, pessoal, atrasado, né? Mas eu quero desejar uma felicidade de mulheres para todas as escritas, né? Quero desejar uma felicidade de mulheres, né? Um beijão, que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para todas as mulheres que fazem parte da família Corre do Sítio. Nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus, segundo a todos, a mulher e a homem, a criança, a todos que fazem parte da nossa família Corre do Sítio. E dizer a você, mulher, você é uma mulher guerreira, é uma lutadora, seja você uma varredora de rua, um agari, ou uma empresária do nível mais alto que existir. Uma arquiteta, uma pilota de avião, uma engenheira, uma professora lutadora, né? Que leva a educação para as crianças. E saiba que você pode ser o que quiser, não deixa ninguém lhe subestimar nunca. Direito sempre zingóis. É isso aí. Seja lá a profissão que você exercer. Uma dona de casa, uma cortadora de cana, seja lá com a profissão que você vai exercer. Você é uma mulher guerreira. Eu, o Dia das Mulheres, eu quero parabenizar para todas as mulheres, um parabéns imenso, enorme para minha mãe, que é uma grande mulher. Hoje em dia eu sou o que sou, através da minha mãe, que me ensinou a ser uma pessoa humilde, simples, batalhadeira, seja eu humilde, tendo uma sandália para calçar, ou tendo um carro do mais, melhor que existir. Eu vou continuar sendo a mesma mulher guerreira e humilde que a minha mãe me ensinou. E eu quero desejar um parabéns a todas as mulheres do mundo. Um beijão para todas aquelas que fazem parte da família Correia do Sítio. É isso aí, mulher. Você é uma guerreira e continue sempre sonhando e lutando. Isso mesmo. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Juntas são mais fortes. Beijo. Beijo.